Olá meus caros, Charles por aqui, muito boa noite. Continuando a nossa série sobre as 10 competências essenciais ao gestor de oficina que você como consultor empresarial deve incentivar, nós vamos falar hoje sobre a competência do dinamismo. É muito importante você como consultor empresarial produzir os meios para que o teu cliente, gestor de oficina, entre no ritmo da oficina. Que ele tenha a velocidade que a oficina exige. Ele entre no clima de dinamismo da própria oficina, neutralizando as tensões, resolvendo os gargalos. O processo dentro da oficina precisa estar muito bem ajustado para ter ritmo. A oficina o tempo inteiro produz acontecimentos inesperados. E o proprietário precisa ter velocidade para dar as respostas certas, para dar respostas adequadas a cada um desses acontecimentos, que podem ser muito desafiadores. Pode ser um problema técnico, pode ser um problema na própria linha de produção, pode ser um problema de gargalo, pode ser um problema com um cliente, pode ser um problema de conflito interno do próprio time. O fato é que ele precisa ter essa dinâmica, precisa ter o dinamismo como competência. Não pode cair ali naquela letargia, ficar ali parado, como se dizia antigamente na linguagem popular, esperando a morte da bezerra. Isso não faz o menor sentido. O dono de oficina precisa ter muito ritmo, dinamismo, ele precisa trabalhar, pensar e agir na mesma velocidade que a oficina. Eliminando os tumultos, eliminando os gargalos nos momentos em que eles acontecem, neutralizando de fato ali todos esses acontecimentos que são agressores ao processo. Qualquer agressor, tudo que agrida aquele balanceamento, aquele processo, aquele equilíbrio do processo dentro da oficina, precisa ser neutralizado instantaneamente e daí a necessidade de ter essa competência do dinamismo. Lembrando que se você deseja ajudar o teu cliente a desenvolver essas competências no segmento de oficinas mecânicas, nós temos um grupo de estudos no WhatsApp. É um grupo de estudos onde nós compartilhamos ali todas as novidades, compartilhamos notícias, dicas. Eu e Cláudio Araújo estamos lá administrando, conduzindo os trabalhos nesse grupo. E se você ainda não conhece o Cláudio ou não conhece o canal do Cláudio, que é o Segredo das Oficinas Lucrativas, eu te recomendo aí entrar no nosso grupo, o link está na descrição desse vídeo, e pesquisar aí o canal O Segredo das Oficinas Lucrativas, onde o Cláudio compartilha lá muitas experiências com o público de reparação automotiva. Hoje era isso, muito obrigado por me assistir, grande abraço e até a próxima.